Oi, aqui é a Ana e hoje eu vim mostrar pra vocês como que eu faço pra deixar o meu cabelo dessa cor sem usar tinta. Ultimamente nos comentários dos vídeos o pessoal tem perguntado sobre a cor do meu cabelo, então eu resolvi gravar esse vídeo rapidinho pra vocês. Aí eu já tô com o meu cabelo lavado, ele tá molhado ainda, eu penteio ele e pego o produtinho, que é o Biondina Reflexos Naturais. Como o meu cabelo no comprimento já tá da cor que eu quero, eu só aplico ele na minha raiz, que tá mais escura. A cor do meu cabelo natural é um loura escuro, castanho claro, quase. Então se você quiser que seu cabelo clareie no comprimento, você aplica no comprimento também. Eu vou aplicando e vou penteando, vou separando ele por mechas, como se você estivesse pintando seu cabelo, só que no caso você só vai passar o sprayzinho ali na raiz. Depois que eu faço isso, eu seco meu cabelo com o secador. O ideal seria você ir no sol pra secar, mas como aqui onde eu tô morando quase nunca tem sol, é bem difícil. Então eu uso o secador pra ativar, né, porque precisa de uma fonte de calor pra ativar o produto. E dá super certo. Não vai ser da primeira vez que seu cabelo vai clarear, mas da primeira vez que você usa, você já vai ver algum resultado. E conforme você for usando, vai ficando da cor que você quer. Ele resseca um pouco o cabelo. Então eu recomendo que vocês façam alguma hidratação, alguma coisa. Se você faz cronograma carpilar, né, usar uma máscara do dia do cronograma, porque ele dá uma ressecada assim no cabelo. E ele fica nesse tom, tipo um ruivo, um acobreado, um ruivo claro. E eu acho bem bonito. Então, se vocês quiserem, estiverem procurando uma coisa fácil de manter, tipo um ruivo mais claro, esse produto seria ideal. Eu acho que quem tem o cabelo escuro, talvez puxe pra uma cor mais escura, entendeu? Mas vai ficar bonito do mesmo jeito. Se você quiser um ruivo, eu acho que esse produto seria uma boa escolha. Sobre o valor, ele custa mais ou menos 20 reais aqui na minha cidade. E eu acabei comprando no Mercado Livre os refis que saem mais baratos que comprar aqui na minha cidade. Então, a primeira vez eu comprei aqui, paguei 20 e alguma coisa. E no Mercado Livre eu comprei, acho que um combo com 4 produtinhos e saiu mais em conta. O aplicadorzinho dele, da primeira vez que eu comprei, é assim, de sprayzinho. É bem fácil de aplicar. Os refis não vieram com esse aplicador, mas é só você tirar essa tampinha e encaixar no potinho do refio e pronto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e tchau! Tchau! Tchau!